A gente já tava tentando, né, só que nunca, nunca vinha aquele sim que a gente queria. Já tinha até desistido já, falei assim, ah, não vou mais ficar procurando fazer teste, não vou mais ficar, não vou mais esquentar. Quando vim, veio. E só que teve um dia, tipo, em junho, eu acordei e eu tava sentindo que eu estava grávida. Na verdade, eu não cheguei a passar mal, não cheguei a ter sintomas, que eu senti que eu estava grávida. E aí, naquele dia, eu fiquei evitando fazer um teste, porque eu falei assim, ah, não, não vou mais me enganar de novo, né, e esperar aquele sim que não estava vindo. Mas, naquele dia, Deus parece que ficou no meu coração o dia inteiro, faz, faz, faz. Aí, passei na farmácia e fiz o teste. E aí, deu positivo, eu fiquei super, tipo assim, sem acreditar e, ao mesmo tempo, acreditando. E aí, na mesma hora, eu só quis fazer uma surpresa pra ele, porque eu sabia que ele também queria muito. Aí, eu fui numa loja, tive que ir numa loja, comprei uma roupinha, coloquei o teste dentro e fui esperando ele chegar. Aí, quando ele chegou, eu falei pra ele que tinha comprado um presente. Eu fiquei estranho, eu fui fora de época. E aí, eu dei pra ele e era um sim. Foi o momento que eu queria mesmo, né, que eu tivesse um filho. E foi uma surpresa pra mim, assim, incrível. Um momento muito ansioso pra nós, porque dos primeiros meses até a metade parece, assim, que não passa. Aí, agora que chegou no último trimestre, né, que agora eu já estou de nove meses, parece que tudo é muito rápido, parece que não vai dar tempo de nada. E todo mundo da família também, está bem ansioso. É, justamente no finalzinho, eu me apresentei mais ansioso, né. Pra mim, na minha cabeça, fica de lado e, realmente, eu só penso no filho mesmo, sabe. No que vai acontecer. E eu acredito, né, que tudo será suprido, né. Porque ele vai na hora que nascer mesmo. Que nascer. É, eu não sei qual que vai ser a minha sensação. Que o Senhor te abençoe E faça brilhar teu rosto em ti E conceda Tua graça E te dê Paz Sempre comentava com o Jonas, Nossa, engraçado, como que todo Leonardo que eu conheço É uma pessoa calma, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem bastante qualidades. E aí eu falei pra ele, falei assim, quando a gente tiver um filho, se for homem, se for menino, né, vai se chamar Leonardo. Eu falei, nossa, é verdade. E todos os Leonardo que eu conheço também, realmente, é muito quietinho. Significa lá também, é legal, né. É, forte como um leão. E pra nós tem todo sentido, porque a gente já teve uma perda antes e só o fato dele existir e venceu todo, cada mês, cada dia com ele na barriga. Então, pra nós teve um sentido mesmo, dele ser um forte desde a barriga. Amém, 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 amém. É uma mistura de várias sensações, né, de que a gente conseguiu, né, que foi um milagre de Deus na nossa vida mesmo, concretizado. E aí quando você vai fazer a ultrassom e que você escuta o coraçãozinho, parece que sua ficha cai, assim, realmente eu vou ser mãe, eu vou ser pai, e realmente ele tá aqui. Então, é essa sensação que a gente teve. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, tua presença. E aí E aí E aí E aí E aí E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.